Olá, passando aqui para te lembrar da oportunidade única, exclusiva, para você adquirir o curso de atividades sistêmicas familiares para crianças. Essa condição especial, gente, você não vai encontrar em outra situação, em outra oportunidade. Essa oportunidade é uma oportunidade de lançamento e ainda associado aí a Black Friday. Então, este é o momento, se você quer conhecer e ter essas ferramentas a mais, complementares, para poder contribuir com uma criança. Se você é um profissional da educação, se você é um parente, se você é um familiar, você pode sim trazer a cereja do bolo a algo muito especial que vai fazer muita diferença na vida dessa criança. E o que você vai receber nesse curso? André, o que eu vou receber? O que se trata desse curso? Esse curso é dividido em dois grandes módulos. O primeiro módulo, ele fala da base, dos princípios sistêmicos que são os ensinamentos de Bert Hering, que se apoiam nas leis invisíveis que regem o amor, que nutrem as famílias. Não existe nenhuma família sem o amor. Bert Hering nos diz que o amor existe em todas as relações. Só que esse amor adoece. Esse amor é mal interpretado e esse amor traz consequências pesadas para a nossa vida. E nós podemos olhar para esse amor de uma maneira mais clara. Então, essa parte inicial das bases teóricas, a gente vai entender que leis são essas. Qual é a postura que eu, para atuar com essa criança nesse nível, preciso ter? Como que a gente pode olhar quanticamente para essas relações? Então, tudo isso está bem explicadinho nas bases teóricas. E depois nós temos um outro módulo das atividades práticas, bem pontuais. Explicações claras, explicações rápidas daquilo que você vai fazer essencialmente com a criança. Além dessas explicações em vídeo, você vai receber também os PDFs que vão direcionar as atividades práticas com as crianças nessa abordagem. E além de tudo isso, você vai receber três bônus muito especiais. Você vai receber um curso de seis aulas, que é um mini curso de brincadeiras quânticas para crianças. Dentro desse mini curso, você tem atividades práticas também para desenvolver a atividade, percepção. Para desenvolver a percepção, a auto-percepção dessa criança. A inteligência intrapessoal, o desenvolvimento emocional, de auto-regulação das emoções. E ele traz muitas ferramentas didáticas para foco, para desenvolvimento de atenção, de autoconhecimento, que vão fazer a diferença em todas as aprendizagens. Aprendizagens da escola, aprendizagens da vida. E mais um bônus é o nosso e-book de frases de empoderamento para a sala de aula. Esse e-book foi desenvolvido com esse olhar para dentro da sala de aula, mas ele pode ser aplicado em qualquer outro contexto. Basta você ajustar. Dentro desse e-book tem toda a explicação da profundidade desse trabalho. Porque a gente está tão mergulhada em situações de negatividade, né? De problemas, de conflitos. Quais são os momentos do nosso dia que a gente ajuda essa criança a olhar para a beleza, para a força, para o poder que ela tem? Então, essas frases são pequenas gotas que a gente pode, todos os dias, ajudar essa criança a se fortalecer internamente. E, além disso, nós temos três meditações guiadas para diferentes faixas etárias. Do Instituto HeartMath, que é um instituto onde estuda o estado de coerência cardíaca. Você sabe o que é o estado de coerência cardíaca? O estado de coerência cardíaca é esse estado ótimo de funcionamento do nosso organismo. É um estado psicofisiológico, onde esse coração, onde esses pensamentos estão alinhados e bate. O seu coração vai bater num ritmo, o coração da criança, né? Muito mais harmônico. E essas meditações, elas foram traduzidas aí do Instituto HeartMath para você. E é um bônus, tá? Então, estão aí tudo que você vai receber nesse curso com um precinho que é muito inferior à grandiosidade do trabalho que você vai receber. Tá bom? Então, espero você na nossa próxima turma de Atividades Histêmicas Familiares para Crianças. Abraço de luzes!